Pois é, rapaziada, oficialmente o primeiro vídeo de 2024. E bom, rapaziada, antes da gente começar, mano, saindo um pouco do meme, a gente sempre tem aquele meme do Gigaton, né, falando que ele tem conteúdo até o lançamento do GTA VI. Ele tá conseguido conciliar bem, por mais que o conteúdo dele seja simples, né? Tipo assim, é só a gameplay de fundo, passando as imagens, ele narra. Você pode ver que tem uma pesquisa por trás, né, mano? Acredito que tem pessoas que ajudam ele. É interessante, não é à toa, que é um vídeo que tem uma narração, uma gameplay de fundo e que prende a gente até o final, né? Então, ele lançou esse vídeo que a gente vai reagir aqui, do Acharam a Mulher do GTA VI há dois dias atrás, e aquele do Vazamento, do GTA V, que é mais sinistro do que parece, acredito que é a parte 2, né? Eu deixei aqui no canal como parte 2. Se você não ver esse vídeo, vai lá ver que tá bem da hora também. Foi há seis dias atrás, então ele tá até conciliando bem, né? Não tá fazendo um vídeo todo dia assim pra ficar cansativo, tá ligado? E de Gatão, o canal dele é interessante, saindo um pouco desse meme. O vídeo de hoje, como eu falei, Acharam a Mulher do GTA VI. A gente bem sabe aqui, não é de hoje, você que me acompanha há um tempão aí, ou você que tá presente na comunidade do GTA, você sabe que o pessoal é rataria pura, né? Eu posso até arriscar dizer, mano, que os caras tá ali entre a beira da maluquice e da esperteza, né, mano? E não é à toa que acharam, provavelmente, a moça, né? Que vai dublar, né? Que vai ali fazer a... Dublar não, né? Que vai dar voz à Lúcia, né? Acho que é isso que ele quer dizer aqui. Vamos dar uma olhada. Perto do que o pessoal já conseguiu achar da Rockstar, isso aqui até que é leve. Os caras conseguiu vazar 90 clipes do GTA VI da versão beta, então isso aqui, claramente, que uma hora ou outra eles iam achar. Os caras têm tempo livre, tá ligado? Vamos dar uma olhada nisso aqui, tá? Parece que tá interessante. Bora que bora, mano. Vamos ver o que esse pessoal aprontou, mano. Os caras é fogo, né, velho? Vocês sabem disso, mano. Repito a aspa, depois daquele negócio lá das fases da Lua, do evento lunar, acho que era evento lunar o nome. Inclusive, tem vídeo no canal sobre isso, depois se você quiser dar uma olhada. Os caras querendo ver fases da Lua pra poder chutar quando é que vai ser lançado o GTA VI, sabe? Uns bagulho fora da curva, mano. Vamos ver se isso aqui é fora da curva ou até que é na beira do aceitável, tá ligado? Bora que bora, minha rapaziada. Vamos ver o que o Gigaton separou pra gente. E aí, galera, tudo certo? Notícias da Rockstar. Hoje eu tenho algumas coisas... Claro, né? Não podia ser de outra empresa. ...interessantes sobre GTA VI pra passar pra vocês. Mas olha só, galera, o vídeo de hoje a gente vai ter mais rumores mesmo. Porém... Ah, aquele meme do Johnny, do Johnny MC. Ah, jura? Ah, sério? Não acredito, faz tempo. Rumor? Nunca vi isso? Você já viu isso? Ah, eu tô trazendo pra vocês porque um dos rumores vai deixar vocês meio intrigados com a quantidade de coincidência. Simplesmente a capacidade de investigação da galera dos fóruns. Tá? É um rumor meio doido, se você parar pra pensar. Ah, mano, o que mais tem é rumor doido por aí, véi. A gente sabe como os caras são, tá ligado? O pessoal é... Ó, lelé da cuca pra não falar outra coisa. Rumor de que uma... Doidinho, doidinho. Três dos Estados Unidos vai ser a Lúcia do GTA VI. Ela vai interpretar a Lúcia. É um negócio simplesmente insano. E eu também vou comentar outros assuntos aí que surgiu na internet sobre o GTA VI também. Bom, vamos começar então com o primeiro assunto, né, galera? A de que teriam encontrado a atriz que talvez seja a Lúcia que interprete. Talvez seja a atriz que vai interpretar a Lúcia do GTA VI. Enfim. E vocês vão ver o trabalho de detetive da comunidade do Reddit e como eles fizeram pra chegar a essa conclusão. Antes de mais nada, tá, galera? Não dá pra acreditar, mano. Eu já até imagino, tá? Na verdade, o bagulho às vezes é tão surreal que nem dá pra imaginar. Mas, mano, os caras caçam, mano. Quer dizer que seja ela, isso não foi confirmado. Mas as coincidências são insanas. Isso aqui aparentemente começou como uma investigação lá do Reddit. Eu não sei se foi do Reddit ou do GTA Fóruns, tá? A suposta atriz do GTA VI seria a Manny Pérez. Não sei se é assim que pronuncia. Mas eu vou pronunciar meio portuguesado. O ponto é, a galera tava pesquisando alguma atriz que fez alguma série, algum filme, alguma coisa que poderia ser a Lúcia do GTA VI, que poderia interpretar. E a primeira coisa que a galera tava procurando pra saber sobre essa atriz é a voz. Alguma atriz que tivesse uma voz parecida com a Lúcia. Acabaram encontrando alguns exemplos de atriz que tem voz parecida, né? E aí chegaram a dois exemplos que a voz é muito parecida. Teve a primeira uma atriz, que ela é brasileira, que ela atua lá nos Estados Unidos. Essa brasileira até saiu algumas notícias sobre. Só que depois surgiu essa tal Manny Pérez. Que a voz, galera, é assustadoramente idêntica à Lúcia. Caramba, aparece a Lúcia aqui, hein? Nessa foto. Se eu não me engano, eles usam... Caramba, o Sr. Duncan Kelly falou pra mim o nome disso. Mas são vários pontinhos que ficam na face da pessoa que tá interpretando o personagem. Pra poder moldar ele de acordo com a fisionomia da pessoa, tá ligado? Assim como foi com o Steven Ogg, com o Ned Luke. Enfim, cês tão ligado, né? Já dá pra colocar a primeira teoria, então, né? Muito parecida com a Lúcia. Lúcia do GTA 6. Tipo, é igual. Na minha opinião, é igual. Até aí, nada demais, né, galera? Pessoas podem ter vozes parecidas. Mas aí a galera começou a notar algumas coisas estranhas. O Instagram dela, por algum motivo, não tem nenhuma. E vamos confessar, mano, que isso aqui também é, assim... Dane-se, né? Quem dubla, quem narra, quem dança, quem pula. Sei lá, mano. Vai ser o que for. Na hora, a gente vai saber, sabe? Não é um bagulho que, assim, não precisava estar investigando isso. Que se dane, tá ligado, mano? Não tem pira nisso aqui. É mais uma curiosidade. Aqui a gente já entra na parte da curiosidade. Mas, assim, não é relevante saber quem dubla o quê, quem narra o quê. É mais um ponto de curiosidade mesmo. Tá vendo? Parece que é um bagulho, tipo, ai, uma investigação. Um bagulho assim, só pra ver quem tá fazendo a voz da luz. Entendeu? Mas tá bom, é conteúdo, né? Não deixa de ser um entretenimento. Mas vocês entenderam, né? Acho que vocês estão de acordo com essa informação também. O que é isso aqui no mapa? Opa, tem um leão? Aqui, ó. Olha aqui no canto, ó. Maior evidência, na minha opinião. A comunidade percebeu que ela fez uma entrevista pra um podcast, há um tempo atrás, dizendo que ela tava fazendo um papel grande pra alguma mídia. O entrevistador perguntou pra ela se era um filme ou uma série, alguma coisa assim, e ela respondeu que não poderia falar o que era. O que eu tô fazendo agora é... É grande, mas... NDAs. É tudo que eu posso dizer. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Ok, é um show de tv ou um filme? Eu não posso nem entrar nisso. E assim, galera, o fato dela não poder mencionar o que é, já é uma pista que poderia ser um papel no videogame. Eu acho que se fosse um filme, ela poderia falar, tipo, ah, eu tô participando de um filme, mas eu não posso falar qual filme que é. Me corrijam se eu estiver errado. Pra mim, o fato dela não poder dizer qual é a mídia... Não, não é regra não, mano. Às vezes o contrato é sigilo total mesmo, sabe? Você não pode falar nada. Se é filme, se é série, se é jogo, tá ligado? Você não... Às vezes o contrato é embaçado. Você não pode falar nada, mano. Nada, nada. É uma pista de que pode ser um videogame. Ah, Giga, agora acabou, né? Acaba por aí as evidências. Não. Tem mais, galera. Tem mais, tá? Olha só. A comunidade... Evidências, mano? Não acho que pode ser colocado como uma evidência, mas um chute, né? E eu vi, mano. Acho que eu vi no canal... Não lembro que canal que eu vi, mano. Que o Franklin vai voltar. Eu vi isso em algum lugar. Já abre... Já abre aquela ligação do... Com o Led Luke, né? Que ele fica todo... Ai... Será que eu vou estar? Será que eu não vou? Descobriu que no currículo dela tem a menção GTA V, né? A galera até tava procurando que personagem, que papel que ela fez no GTA V e tal. Ninguém descobriu qual o papel. É óbvio que eles iam pegar isso daí, né? Já tava na minha cabeça já que eles iam fazer isso. Igual foi aquele lá do Bunny 2, que eu até coloquei no canal aqui. O trecho daquele... Enfim, pareceu uma nota de desenvolvimento. E pode ter duas hipóteses. Que talvez ela indique que ela já trabalhou no GTA V, ou que seja só no próximo GTA. E a Rockstar meio que falou que ela não poderia colocar GTA VI, então ela colocou GTA V ali e tal, pra dizer que trabalhou em algum videogame. Lembrando, isso é só um palpite meu. Tem lá no currículo dela que ela trabalhou no GTA V. Acho que não. Acho que ela trabalhou no GTA V, pô. Nem que seja pra dar voz em algum NPC, sabe? Sei lá também. E aí tem mais coincidências, né? Essa aqui é um pouco menor, mas é interessante. A de que ela trabalhou na série Law & Order. Uma série que, curiosamente, o Roger Clark também trabalhou. O que talvez indique uma proximidade dos atores. Ainda assim, é uma coincidência até pequena, se você for parar pra pensar, né? Meio aleatória. Só que se você juntar com as outras evidências, o negócio... Quem que trabalhou nessa série aí? Uma série que, curiosamente, o Roger Clark também trabalhou. O que tal... Roger Clark... Ah, tá. O Roger Clark é o do Arthur Morgan, não é? É isso? Roger Clark, eu acho que é isso, hein? Ah, moleque. É isso aí. Eu sei disso por conta daquele vídeo que a gente viu lá do Coringa de Miami, tá ligado? Talvez indique uma proximidade dos atores. Ainda assim, é uma coincidência até pequena, se você for parar pra pensar, né? Meio aleatória. Só que se você juntar com as outras evidências, o negócio fica muito louco, né? Simplesmente um conjunto de coincidências insana. E eu pergunto pra vocês... Mano, é fraco, velho. Viram que ela não tem nenhuma foto no Instagram. Ó a evidência aí, ó. Ó, tá provado, né? Tá provado. Não, mano. Tudo bem. Tá? A voz é parecida, a moça também é parecida. Mas, enfim. Isso eu não acho que seja evidência. Desculpa, mas eu não acho. Eu acho que o fato dela falar que tá envolvida em um projeto grande é o que dá força a essa teoria toda, mano. É claro, né? Meu Deus. Existem vários projetos grandes por aí. Mas também não dá pra saber. Não tem embasamento. Só a teoria. Famoso entretenimento, né, minha rapaziada? Não vamos encucar com isso, não. Vocês acham que a Manny Paris é realmente a atriz do GTA 6, galera? Eu não sei o que pensar, mas se ela não for a Lúcia... Olha, não sei. As coincidências são muitas. Se eu pudesse, tipo assim, dar um palpite aqui, um machismo... Eu acho que é ela sim, galera. Tá muito... As coincidências estão simplesmente um absurdo, mano. Se não for ela, eu acho que vai ser uma surpresa. Absurdo não, Gigaton. Calma, não tem nada de absurdo aqui, não, mano. Absurdo. Os mesmos criadores do Jason é canhoto, tá ligado? Mas assim, rapaziada, o que dá força é isso, tá? Ela ter falado no podcast e ela ser muito parecida com a protagonista, mano. Engraçado que ele não falou disso aqui, né? Já abre portas pra aquele bagulho do rosto lá que eu falei. Que essas duas são as mais... As mais, assim, fortes, tá ligado? De resto, mano... Porque olha... Mas enfim. Bom, surgiu um rumor aí sobre a duração da história do GTA 6 que tá dando bastante comentário aí na internet. A de que seria em torno de 35 a 40 horas. Essa informação vem do Legacy Killer, tá? Eu não sei se ele é um Insider mesmo, tá, galera? Eu não conheço nenhuma informação de que ele acertou, tá? Eu conheço ele mais como youtuber da gringa. Eu já assisti alguns vídeos dele. Mas ele afirma que ouviu de algumas fontes que a duração do GTA 5 vai ser entre 35 e 40 horas. Se alguém aí conhece o Legacy Killer no sentido de Insider, comentem aí, tá, galera? Que eu já vi vídeos dele, mas eu não sabia que ele tem fontes e tal. Se a credibilidade dele é forte no sentido de ser um Insider, né? Muita gente reclamou, né? A galera falando assim, pô, poderia ser 50, 60 horas. É óbvio, né? Que muita gente reclamou. Os caras é muito... Mano, os caras da comunidade têm alguns caras que são chatos, hein, mano? Papo reto, mano. Tem uns caras que é chato, velho. Reclama de tudo, mano. Ou o gráfico do GTA 6 tá parecido com o GTA 5, ou então tá tão bom que não vai rodar em nenhum console da nova geração, tá ligado? É 50, 50. Levando em consideração que o GTA 5 tem, acho, 32 horas. É isso? Caraca, mano. Vou ter que ficar pesquisando tudo agora nessa misera aqui, velho. 32 horas tem o GTA 5. Exatamente. Levando em consideração que o GTA 5 tem 32 horas, mano, tá na média. E outra, não sei se o Jogatão vai falar disso, mas não é uma informação se isso se refere ao jogo inteiro. Eu acredito que não, tá? Eu acho que seja só em relação à história. Não acho que englobe as missões secundárias. Mas pode ser, tá ligado, mano? Pode ser que seja 40 horas de jogo de história e mais 30 horas de secundária, tá ligado, mano? Relaxem, cara. Relaxa aí, mano. Nada é certeza ainda. E eu não acho que seja pouco tempo, não, mano. Pouco tempo o que eu acho é o Miles Morales, tá ligado? Parece uma DLC. Mas eu acho que aqui tá na média, mano. Tá na média. Eu honestamente acho bem ok 40 horas. Eu acho que depende muito da intensidade dessas 40 horas, né? Como o mundo do GTA 6 vai ser. Porque é meio louco você parar pra pensar que vai ser menor do que o Red Dead Redemption, né, galera? Mas pra mim eu acho que estaria de boa 40 horas. Eu sei que o GTA 6 é um jogo que demora muitos anos, que tem que ser gigante e tal. Eu entendo a expectativa da galera, mas eu acho que as expectativas do GTA 6 elas são gigantes num nível que não sei nem se tem como cumprir. Nossa, é, mano. É muita expectativa, tá ligado? Não tem jeito, mano. Os caras querem o quê? 200 horas de GTA, mano? Eu acho, mano. E outra. Não é porque o bagulho demorou que tem que ter muitas horas de jogo. Não. As expectativas elas se abrangem pra outros lados, mano. Gráfico, desempenho. Porque, mano, o bagulho não vai vir travando, não vai vir bugando. Então tem outras expectativas que eles têm que cumprir, né? Não se engloba só em história. Acho que isso é claro, né? Não preciso estar falando isso pra você, né? Eu acho que vai depender de como vão ser essas 40 horas. Mas lembrando, né, galera? De novo, tá? Isso é só rumor. Não é confirmado. Uma curiosidade, tá? O Legacy Killer afirma que a Manny Pérez é sim a Lúcia do GTA 6. Ele falou que ouviu de fontes da Rockstar. Olha, galera. Cara, esse lance da Manny Pérez tá um absurdo. Porque se confirmar que é ela mesmo, a comunidade do GTA tá um absurdo, mano. Os caras tá fazendo trampo de detetive. A capacidade dos caras de unir pistas pra fazer alguma coisa é um negócio simplesmente absurdo, né? Insano. E se o Legacy Killer realmente for um bom insider, tá confirmado. Manny Pérez é a atriz da Lúcia do GTA 6. Eu acho que pode ser, mano. Não só por conta das coisas que eu falei, mas porque os caras da comunidade são espertos, mano. Os caras conseguem muita informação, assim. E no final das contas é real, sabe? Então tem credibilidade, mano. Com certeza, mano. Com certeza tem algum crédito aí, né? Eu não vou ficar duvidando, não. Última informação aqui, galera. Não tão relevante, mas da curiosidade de vocês. Recriar o trailer do GTA 6 em diferentes mídias aparentemente virou uma trend, tá? Tem um monte de gente na internet recriando o trailer do GTA 6 de diferentes formas. Em diferentes jogos, de formas diferentes. Destaque pra um que criou o GTA 6. Eu vi um do LEGO, mano. GTA 5 usando mods recentemente que ficou simplesmente impressionante. Mano, o trampo que deve ter dado pra criar esse trailer aí ficou muito bem feito, sabe? O cara deve ter tido um trabalho insano. Mas já teve recriado no PlayStation 1, no GTA San Andreas, no Cyberpunk, no Minecraft, no Red Dead Redemption, no Watch Dogs, no Assassin's Creed, no Saints Row, na vida real, até no LEGO os caras criaram o trailer do GTA 6, tá? Inclusive, se você quiser assistir trailers do GTA 6 recriado em outras mídias, é só você digitar aí GTA 6 trailer button na pesquisa e você vai achar um monte de recriações do trailer. Que eu me lembro bem, teve uma outra trend de recriar trailer de jogo que foi com o trailer do Cyberpunk, né? O primeiro trailer do Cyberpunk tem bastante recriações na internet, mas com certeza esse do GTA 6 tá bem maior. Muito louco, né, galera? Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, galera, porque o like me ajuda bastante. Pô, rapaziada, não mais é isso, então. Acho que o Gigaton, eu já falei isso antes, né? É um canal de notícia em geral. Então, tudo sobre a comunidade, né? Não tudo, mas as coisas, pelo menos, mais importantes que tá sendo falada no momento, ele traz pra gente aqui e apresenta algumas imagens pra poder concretizar o que ele tá falando. Ok, notícia. Esse lance de trailer, mano, é muito interessante. Eu vou gravar um vídeo pra amanhã, que vai ser interessante, mano. Então, já se programa pra ver aqui 10 horas da manhã, tá? Que vai ser sobre o trailer do GTA 5, né? Como foi o trailer, como foi no lançamento e como é hoje, tá ligado? É um vídeo da gringa, mano. Vai ser o primeiro vídeo da gringa que a gente vai ver. E isso vai ser muito bom pras pessoas que estão com dúvidas sobre o trailer, né, mano? Se vai ser aquilo mesmo, se vai ser melhor. Então, vai sanar a dúvida de muita gente sobre isso. Sobre a atriz da Lúcia, mano, pra mim, tanto faz, tá ligado? Se for ela, se não for, eu sei que a Rockstar contrata bons profissionais e que não vai deixar a desejar de forma alguma. Mas, repito, tem grande potencial de ser a Lúcia, tá? Pô, disse essa atriz aqui que ele citou. A comunidade do GTA tá bem esperta nas questões aí. Dificilmente tá errando aí as coisas, né? É tipo o Simpsons, tá ligado? Por que que tem tantas previsões do Simpsons? Porque eles lançam um monte de coisa e uma ou outra acerta, entendeu? Então, eu acho que tá mais ou menos assim. Mas tem potencial, principalmente por se parecer tanto e por conta do que ela falou no podcast lá. Comenta o que você acha aí. Gosto muito de ver a opinião de vocês sobre isso. E é isso, tá bom? Vídeo de segunda, sexta-feira, às 10 horas da manhã. E é isso. Tamo junto. Falou, mano. Bom 2024 pra nós. Pra nós.